Oi, pessoal! Hoje o meu convidado é o João Pedro Apolinário, aprovado no concurso da Cefasa Lagoas para o cargo de Auditor Fiscal, em 33º lugar. Oi, João Pedro, tudo bem com você? Parabéns por essa conquista! Oi, Renata, tudo bem? Muito obrigado! Pra gente começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação... Bem, eu sou do interior de Goiás, de Inhumas, eu nasci em Goiânia, mas eu moro em Inhumas. E eu sou formado em Engenharia Civil, tenho 26 anos, basicamente isso. E como foi pra você a decisão de estudar pra concursos? Em que momento você olhou pra carreira pública e falou, é pra lá que eu vou? Bem, eu estagiei por um tempo em Engenharia Civil, em obra. E assim, eu via o engenheiro que cuidava da obra e eu não me via daquela forma, chegando ali nos 30, 40 anos. Eu decidi mudar, eu não queria aquele futuro pra mim, eu decidi focar em outra coisa. Como pra Engenharia Civil os cargos são um pouco limitados, e também a mineração normalmente não é lá, essas coisas, eu preferi focar em algo maior, que seria pra auditor fiscal. No caso, auditor fiscal da Receita Federal, na primeira opção. Entendi. Então, você analisou um pouquinho o mercado, viu que não tava muito promissor, decidiu estudar pra concurso e viu que a área fiscal seria uma boa área pra te dar oportunidades, com vagas e melhores remunerações. Foi isso que fez você escolher? Isso. E aí, quando então você começou a estudar? Foi ainda no final, já no final da faculdade, ou foi depois que você já tinha se formado? Foi no final da faculdade. Eu comecei a olhar ali um cursinho, mais ou menos lá em dezembro, e a aula começou no final de janeiro, se eu não me engano. Então, assim, coincidiu bem com a data que eu tava formando. Aí, foi nessa época mesmo, antes que eu comecei. Em janeiro de que ano? Foi de 2016. Certo. Então, você já saiu da faculdade focado aí numa busca por uma carreira pública. E aí, como é que foi, então, o seu estudo? Do como você se planejou pra construir essa base de conhecimentos que é necessária pra chegar até a aprovação? Eu queria colocar, eu sou um pouco metódico, então eu queria colocar as coisas bem certinhas, determinar horário, essas coisas. Então, eu fui atrás de vídeos do YouTube, inclusive, de vários coaches do Estratégia da época, que falavam, né? Ah, estudo é desse jeito, desse jeito. Então, a partir disso, eu fui lá e escolhi algumas matérias, as matérias básicas da área fiscal, e coloquei no meu planejamento. No caso, eu comecei com videoaulas telepresenciais. Foi isso, basicamente. E como você conheceu o Estratégia? Na obra, lá onde eu trabalhava, um amigo meu, o pai dele é auditor fiscal de Tocantins. Aí, eu não conhecia nada sobre a área fiscal, em auditor, nada. E ele acabou me apresentando. Então, eu comecei o cursinho da aula presencial, e eu não tava me sentindo satisfeito. Porque eu já tinha assistido várias aulas, e uma vez eu fui abrir um sistema de questões pra poder resolver, e tava travando, não tava indo. Foi aí que ele, esse mesmo amigo, me apresentou o material do Estratégia. Foi só a partir daí que eu comecei a sentir uma diferença na preparação. Certo. E aí, você mudou, então, a sua forma de estudar. A partir desse momento, você estudou como? Foi só por PDF. Muito dificilmente eu pegava videoaula pra poder assistir. Só se fosse alguma coisa muito complicada, tipo, contabilidade. E não fazia resumos, era basicamente marcação. E aí, você lia, por exemplo, um dia, a matéria, um PDF, uma matéria nova, você fazia alguns grifos, e aí você tinha uma sistemática de revisão pra retornar e reler isso? Sim, tinha. Eu estudava no dia, e eu montei uma planilha que me mostrava o que eu tinha que revisar em determinados dias. Então, aí eu tinha as minhas revisões de 24 horas, de 7 dias, de 30 dias, e aí vai. Essa é o meu método de revisão no começo. Muitos coaches falam a respeito desse sistema, que é a forma que o cérebro funciona, né? É a melhor forma de você manter o conteúdo ali na mente. Então, você testou e pra você deu certo. Deu certo. Claro que, assim, ela demanda um pouco de tempo. Então, eu acredito que eu tenha dado um pouco de sorte de não estar saindo nada naquela época. Mas, com certeza, me ajudou a embasar o conteúdo. E aí, você só estudava, né? Digamos, só. Só é uma qualificação que algumas pessoas falam que é um pouco injusta, porque estudar é algo que demanda bastante. Mas eu me refiro à questão de conciliar com outras atividades. Nesse momento, então, você tinha o tempo todo para estudar. Sim, 100% focado no estudo. Era meu trabalho. Era meu trabalho. Então, quantas horas por dia você estudava, mais ou menos? Olha, no começo foi muito difícil. Mesmo só estudando, eu estava conseguindo umas 4 horas por dia só. Mas, no final, época de... Antes do edital, seria cerca de 6 a 7 horas. No pós-edital, eu já tentava ficar ali de 8 a 9 horas por dia. Entendi. E, para você, era melhor misturar várias matérias por dia, até mesclar matérias mais difíceis, no seu entendimento, com matérias mais fáceis? Ou um horário pela manhã que você rendia melhor? Uma matéria mais difícil? Como você organizava? Eu via várias matérias por dia. Eu tentava não gastar mais de uma hora e meia por matéria. Então, às vezes, na matéria que eu considerava um pouco mais simples, ou que eu já tinha acabado, eu ficava em uma hora. Nas demais, era uma hora e meia. Entendi. Aí eu ia intercalando várias matérias durante o dia. Certo. E dentro desse período de uma hora e meia, tinha um tempo para teoria e um tempo para questões? Ou era como você distribuía aí as questões no seu estudo? No começo, era basicamente leitura e a resolução das questões do PDF. Conforme ia aparecendo no PDF, eu ia resolvendo. Agora, no final, ali a partir de 2018, que eu peguei o edital de Goiás, eu já estava praticamente só na resolução de questões. Então, era basicamente 100% do meu tempo em questões. Aí, quando eu errava, eu pegava e fazia o caderno de erros. Aí, eu colocava dentro da minha planilha de revisão, daquela anterior que eu tinha falado, 24, 7 dias. E isso entrava no meu planejamento de revisão. Certo. Você fez um estudo bem consolidado ali das matérias principais da área fiscal, né? Como você falou, até cumprir aquele ciclo de revisões para realmente fixar bastante o conteúdo. E aí, foi passando o tempo, você foi evoluindo. E como você fazia para manter esse conteúdo na mente? Porque o conteúdo é muito extenso. Você pensava assim, nossa, será que eu esqueci aquele início que eu já estudei? Como é que você organizava isso para manter tudo ali na mente? Inclusive, matérias novas que você ia acrescentando de acordo com o edital. Essa parte é bem complicada. Vai dando até um pouco de agonia depois de um tempo. Você vê aquele tanto de revisão para você fazer. Mas era basicamente a minha planilha de revisões, que me ajudava a manter. Eu não deixava a planilha limitada ali a 30 dias. Então, eu tinha, tipo, 120, 180 dias. E a minha planilha me mostrava. Revisa isso aqui. Era basicamente isso. E também, nas próprias questões, elas me ajudavam muito a revisar. Porque eu pegava cadernos de questões completas, de todos os tops, por exemplo, de direito constitucional. E fazia questões aleatórias. Naquilo lá já ia me ajudando a dar uma revisada. Entendi. Você chegou em algum momento a fazer mapa mental? Resumo, você disse que não gostava. Mas mapa mental ou pregar post-it com alguma informação importante? Mapa mental, não. Mas post-it eu tenho até hoje aqui. Eu usava. Mas, assim, eu confesso que não é algo que eu costumo parar para olhar, não. Eu coloco mais para o desencargo de consciência. Entendi. A lei seca, você tinha o costume de ler a lei todos os dias? Ou algum dia específico? Eu tentava conciliar. Eu tentava ler a lei seca algumas vezes. Por exemplo, não todas. Mas o meu foco mais era no CTN, no Código Tributário Nacional, e na Constituição Federal. Agora, as outras leis, não era muito comum eu ler, não. Eu até tentei, mas eu vi que estava me demandando um tempo muito grande. E estava preferindo focar na resolução de questões conforme de revisão. E a matéria de contabilidade, que você falou que teve um pouco de dificuldade, mesmo sendo da área de exatas. Como foi para você encarar esse desafio? Muita gente fala que começa a estudar para a área fiscal ou de controle. Quando se depara com contabilidade, dá aquele frio assim na barriga. Meu Deus, o que eu vou fazer para superar isso, né? Por onde eu vou? O que eu faço? O que você fez? Bem, em contabilidade, eu usei vários tipos de materiais. Tanto a parte das aulas telepresenciais, depois eu parti para o livro. Eu tenho dois livros. Eu tenho um livro de teoria, eu tenho um livro de questões. Eu tenho também o material do Estratégia, de contabilidade, na resolução de questões. Assim, a minha dificuldade maior em contabilidade foi porque eu estudei focado primeiro para o concurso da Receita Federal, no Brasil. E a ESAF é um pouco complicada nesse ponto, nas questões. Então, ela tinha umas questões bem dúbias, por assim. Depois que deu ali 2018, que saiu o edital de Goiás, eu mudei para a FCC e eu vi que a resolução de questão foi primordial para mim, a partir daqui momento. Porque eu não senti tanta necessidade de ficar voltando, lendo CPC, essas coisas. Então, na resolução de questões, era suficiente para mim. Até porque a FCC tem um modo muito peculiar de cobrar. Então, você monta um padrão de resposta e acaba aplicando isso a várias questões. Entendi. E acabou que a FCC fez várias provas de área fiscal, né? Sim. Mas essa prova que você foi aprovada não foi da FCC, foi do CESP. Foi do CESP. E aí, a contabilidade foi diferente? Foi diferente. O CESP também tem um jeito muito peculiar de cobrar. Eu risquei um pouco, porque eu olhei no edital e não vi a parte de pronunciamento contábil expressa. Então, eu até fiz algumas questões de pronunciamento contábil, mas meu foco foi mais na contabilidade básica. Então, eu fiz e refiz as questões várias e várias vezes, para poder pegar o jeito CESP de cobrança. Certo. Aí, você começou a fazer prova em 2018. Como foi para você já ir testar os seus conhecimentos? O que você aprendeu? Como é que foi? Bem, em 2018, foi quando saiu a autorização do Centro da Goiás. Foi uma prova, assim, como é na própria terra nossa, é complicado. A insegurança bate muito forte. Então, foi uma época que eu estudei demais. Foi muito esquisito. Então, eu vi que eu poderia passar, eu conseguia passar do limite que eu estava estudando ali em 2017. Então, eu aprendi muito nessa época, tanto matéria quanto pessoal, né? A questão pessoal de como eu sou nessa época de prova, de tal, essas coisas. E aí, você não passou, né? Você passou, mas no cadastro de reserva. E como é que foi, assim, quando você viu o resultado? Olha, ela foi a primeira prova da área fiscal que eu fiz. Então, apesar de eu ter ficado no cadastro de reserva, para mim, foi incrível. Foi muito bom. Porque, assim, querendo ou não, eu tenho aí uma chance, talvez um pouco remota, mas eu tenho uma chance de, talvez, ficar em casa lá para 2022, 2023, entendeu? Então, bacana. E aí, você ganhou um ânimo a mais para seguir estudando e fazendo outras provas, né? Sim, com certeza. Então, depois disso, você resolveu fazer os editais que fossem saindo? Ou você já pensava nesse Cefaz Alagoas? Como é que foi a decisão de fazer esse concurso de Alagoas? Depois de Goiás, um mês depois, eu fiz Santa Catarina, mas eu não fui tão bem. Fiquei em 300 ou alguma coisa. Em 2019, eu fiz Rio Grande do Sul. Eu fiquei em 127. E aí, eu dei uma pausa nas provas, mas eu continuei estudando. Nesses quatro anos, desde 2016, eu nunca parei. O máximo que eu parei foi uma semana, duas semanas depois de cada prova. Surgiu também, em 2019, São José do Rio Preto. E eu fiz. Eu estava em sexto, na Objetiva, e a discursiva me tirou. Fui para 36º. Se eu tivesse passado em São José do Rio Preto, eu confesso que eu acho que eu nem teria feito Alagoas. Por mim, eu não faria. Não por preconceito do Estado, mas pela distância. Porque São José do Rio Preto era bem mais perto. E depois teve DF, né? Também foi meu foco. Eu não tive como foco Alagoas, eu tive como foco DF. Foi isso, basicamente. Alagoas foi meio que... Apareceu. Apareceu a oportunidade. Você, no ritmo de estudos, foi aproveitar, né? É, com certeza. Vê esse concurso do ISS Rio Preto, então, você se dedicou mais à parte discursiva? Não. Não. Eu... Foi uma parte que... Foi um defeito meu nessa etapa. Meu foco foi mais na parte objetiva. Eu fui para São José do Rio Preto um pouco pensando realmente em treinar discursiva, mas eu te confesso que eu não treinei discursiva durante a minha preparação. Pode ter sido isso também que me tirou do jogo. Sim, mas em Alagoas você teve prova discursiva, né? E você foi aprovado, saiu bem. Então, o que você fez para melhorar? Bem, a parte discursiva é uma prova bem mais complicada do que a parte objetiva. Então, a pessoa tem que ir treinando tanto a escrita quanto a parte teórica. Eu acho que a parte teórica acaba sendo um pouco mais importante. Eu não senti uma cobrança tão pesada na parte de ortografia, de gramática, nessas provas. Então, o foco, eu acredito que o foco tem que ser muito mais na parte da teoria, por exemplo, legislação tributária. E, claro, tem que treinar a parte de escrita até pelo cansaço da mão, pelo tempo, né? E, basicamente, era isso. Certo. E aí, você, nesse tempo de estudo, você falou que estudou mais ou menos uns quatro anos, né? Como você fazia com vida social? Você conseguia conciliar ou era mais radical? Minha vida social era, basicamente, resumida a sair com meus pais e meu namorado no sábado, no domingo, alguma coisa assim. Porque, durante a semana, era 100% focado no estudo. Até eu acabei me enfastando de muitos amigos durante essa preparação. Foram muitos não, foram muitos não, os que eu tive que dar. Mas, eu acredito que eles entendem e eles estão do meu lado nesse ponto. Por uma boa causa, né? Sim. Agora, a sua família, então, compreendeu bem a sua escolha e te apoiou aí nessa caminhada? Com certeza. Claro que, assim, teve um estranhamento no começo pelo fato de eu estudar para algo que não tem nada a ver com engenharia civil. Mas, depois, principalmente depois do resultado de Goiás, eu vi que, ó, é possível. Então, acho que o entendimento ali mudou um pouco. Mas, eles sempre me apoiavam, 100%. Que legal. E aí, em véspera de prova, você costuma modificar alguma coisa? Tem alguém especial que você faz para chegar na prova relaxado e aí com uma estratégia boa para desempenhar bem ali o seu papel? Na semana de prova, é basicamente igual aos meus outros dias de estudo. Então, às vezes, um pouco focado mais na revisão de tópicos que eu considero mais importantes. E, no dia anterior à prova, eu costumo ainda revisar, por exemplo, o exercício da tributária. Isso aí acaba me dando um pouco mais de confiança. Se eu simplesmente largar, não consigo parar de pensar e não rola. E como foi para você, João Pedro, ver seu nome na lista de aprovados da Cefaz Alagoas? Ah, foi sensacional. Eu não consigo nem explicar. Foi tirar um grito que estava preso na minha garganta aqui já desde quando eu comecei a estudar. Foi uma sensação incrível. Incrível, eu fiquei até meio anestesiado por um tempo e, inclusive, essa sensação foi passar só depois que saiu o resultado agora da discursiva, o resultado final da discursiva. Porque, mesmo assim, eu ainda estava um pouco apreensivo. Já teve uma experiência lá em Rio Preto que acabou mudando um pouquinho. E, mesmo assim, você esperou finalizar mesmo, né, garantir ali dentro das 48 vagas, seu direito subjetivo. E, assim, nessa sua caminhada, né, que teve um tempo aí de caminhada de concurseiro, o que era mais difícil para você? Acredito que seja realmente largar, deixar de lado, de fazer algumas coisas que eu queria fazer. Eu pensava, pô, se eu estivesse trabalhando, talvez eu já estava ganhando dinheiro aqui, entraria comprando algumas outras coisas, viajando. Mas, assim, eu mantive o meu foco, foi a resiliência, a consistência na hora de estudar. A pessoa tem que ter um planejamento e seguir, levar aquilo como trabalho. Certo. E quais erros e acertos você aponta aí nos seus estudos? Depois que saiu o resultado de Goiás, eu acabei ficando focado bastante em questões políticas, essas coisas. Até visando, realmente, a nomeação lá. E isso me tirou muito, muito, muito foco. Então, toda hora eu queria estar pegando o celular, olhando alguma coisa. Então, a partir de 2018, eu acho que foi a fase que eu mais evoluí do meu estudo, mas também foi uma fase que estava atrapalhando essa parte do foco nos estudos por causa das questões políticas que estavam ocorrendo no país e essas coisas. Quanto a favorável, foi a questão da resiliência. Porque não é fácil a pessoa ficar quatro anos aí estudando todos os dias, falar não para amigo, não para festa, deixar de ter um pouco de tempo ali a mais com a minha namorada, com a minha família. Então, a consistência, a resiliência, com certeza, foi um dos pontos fortes. Sim, realmente é bem difícil manter essa rotina puxada de estudos, abrir mão de tanta coisa, de momentos com pessoas importantes. E qual era a sua principal motivação? Minha motivação era pensar que eu poderia, com aquilo que eu estava fazendo, eu poderia ter um futuro mais garantido, um pouco mais seguro, um pouco mais previsível. E era complicado eu pensar em, eu acho que eu nunca pensei em simplesmente largar. Mas, lógico, que surgiram algumas oportunidades durante o estudo, por exemplo, de abrir empresa de engenharia, mas eu afastei pensando no foco nos concursos. Porque eu tomei uma decisão há quatro anos atrás, então eu queria manter aquilo até eu conseguir o objetivo. É uma abdicação por um tempo para colher os frutos por um longo tempo, né? Uma longa carreira. Mais previsível, né? Mais previsível, exato. E vários benefícios que a carreira pública oferece, né? E também possibilidade de crescimento, de aplicar ali os conteúdos que você estudou, de exercer um papel na sociedade. E eu queria que você, então, deixasse uma dica para quem está nos assistindo. O que você ressalta, assim, para a pessoa que está aqui nos acompanhando, que é importante para ser aprovado? Com certeza, é aqueles dois pontos que eu falei. Consistência e resiliência. A pessoa tem que ter um horário para poder estudar. Se trabalha, define lá que vai estudar de manhã ou estudar de tarde. Durante o final de semana tem que ser foco praticamente total em cima disso. Então, eu acredito que a pessoa, para você que quer estudar, você tem que ter foco, tem que ter resiliência e consistência. Planejamento para poder conseguir chegar até o final, porque não é fácil. Mas, com certeza, é gratificante. Bacana, João Pedro. Muito obrigada pela participação aqui conosco, compartilhando aí um pouco do seu processo de estudos, dos aprendizados aí nessa caminhada de concurseiro, né? Muito obrigado. Eu que agradeço por dar essa oportunidade aqui. Bacana as pessoas conhecerem a metodologia de quem foi aprovado, né? Podem se inspirar e conhecer. Você chegou a ver alguns depoimentos quando você estudava? Sim, assisti. Assisti vários depoimentos, porque ajudava também na questão da motivação e ajudava também na montagem do planejamento. Às vezes eu via alguma coisa, ó, que lá é interessante, pode ser que eu aplique no meu caso. Sim, então você dê uma olhada no que os outros que foram bem-sucedidos estavam fazendo para captar também aí algumas ideias para aplicar no seu plano de estudos, né? Com certeza. Então, que as pessoas consigam tirar também boas dicas aí da sua trajetória. A gente agradece muito. Vamos ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?